Emoção Indesperado É fascinante, muito bacana É impecável Empolgante Louquíssimo A melhor história Simplicidade Tô aqui na saída e tá assim, as pessoas tão me agarrando Adoraram o filme E eu acho que o resultado foi ótimo Eu tô vendo, eu tô tendo esse feedback aqui com as pessoas Aqui não saiu a sala dos amigos ainda Pessoas desconhecidas que gostaram do filme Eu acho que agradou E é, o nosso desejo é esse Que o filme agrade e leve pessoas Pra assistir o filme No cinema Amor, não desista Se você vai no carro Pode te pegar Bebim, fofô, bebê Se você vai no carro Pode te pegar